Já imaginaste ser enganado a tua vida toda? Ainda por cima, por um dos elementos mais importantes da tua vida, a nossa mãe. E só dares conta depois da vida adulta. Tá na hora da vienta, brincadeira. Meu nome é Gabriel Fernandes, seja muito bem-vindo. Nós estamos no canal do Derek Mask, eu sei, máscara desenhada. Bom, expondo as mentiras da mãe. Da minha mãe. Não, da mãe dele, nesse caso. Tá tudo bem. Sem comentário. Sem comentário, o que? Recentemente eu descobri que não é uma coisa não comum. Eu juro que eu não consigo falar português, velho. Quando eu era pequeno, minha mãe me inventava um monte de pedido. Pra tentar me convencer a não fazer coisas que ela não gostava. Eu pensava que isso era só comigo. E eu descobri que isso é muito mais comum do que eu imaginava. Então, nesse vídeo eu vou dar um expose na tua mãe. Olha o seu pai. Que nem tinha coisas pra você. E você pensa que não? Então agradece com like. Tinha duas coisas que eu e meus amigos a gente fazia quando era pequeno. Isso vai ser meio difícil de explicar, mas... O meu amigo, ele tinha a maneira de puxar a pálpebra dele, apertar com a parte de cima do dedo e meio que virar a pálpebra pelo avesso. Era uma coisa muito esquisita, mas era uma coisa muito maneira que a gente fazia. Tá lindo o futuro aqui, não faça isso em casa. Sério mesmo, isso pode fazer você ficar cego, pegar infecções. Sério, não faz essa p*** não, velho. O problema é que eu sempre fui muito covarde. Eu não conseguia nem abrir o olho embaixo da água. Ainda não consigo. Então, ao invés de fazer isso, eu só ficava vesgo. Não, eu qualquer vez. Mas minha mãe vendo isso... E depois desse dia, eu nunca mais fiquei vesgo. Tipo, eu entendo que ela não fez uma coisa pra pálpebra, mas por que fez isso? Por que eu tinha de mal, velho? Ô mãe, por que você inventou a regra dela fez isso, velho? Se uma mosca tocar no teu olho e você brincar, né? Por que isso? Tipo, galinhas que poderes mágicos, por que quando ela canta eu fico pra cima do jeito que eu tô? Então, sabe aqueles momentos que você tá afim de comprar um macarrão italiano, mas em um mercado tá custando 5 reais e no outro tá custando 8? Isso também pode acontecer entre regiões. Por exemplo, em São Paulo pode estar mais barato do que em Rio de Janeiro. E pra você ver esses preços, você teria que estar lá fisicamente pra poder ver os preços. Tendo isso como exemplo, eu sou só que um site de comparação de preços de viagem de avião é de várias localizações pra coletar os preços e mostrar pra quem acessa esse site. Eles contratam a Honey Game. E é aí que nós, meros mortais, entramos. Você pode baixar o aplicativo deles e deixar ele ligado. E você ganha porra do que você não vai ficar milionário com isso. Vida fácil não existe assim. Vai te ter até uma calculadora se você achou essa ideia aí. Ah, tá. Windows e Linux. Piada muito óbvia, mas ela era um pug. Calma, suas peterradas, crianças. Então, isso me deu uma leve traumatizada porque, mano, ela tinha me falado que caso eu não comecei a janta, os meus olhos iam esbugalhar tanto que eles iam pular pra fora da cabeça. E isso não ajudava que minha família tinha um amigo que botava os olhos pra fora. Aí, já que eu não queria aparecer um pug, eu fui me ver no espelho. Não. Notícia de última hora. Agora saberemos o que aconteceu. É com você, etapado. Eu não tenho muita certeza do que aconteceu. Quando eu fui no meu espelho, eu realmente me vi com olhos extremamente esbugalhados. Estava escuro só com a luz do corredor iluminando o banheiro. Eu acho que isso pode ter alguma relação com o que aconteceu. Pobre criança. Se você tiver uma ideia do que aconteceu aquela noite, por favor, ligue 0800... Agora, outra gente que ela sempre me falava que ficou marcado comigo até os meus 17 anos. Foi, se você estiver descalço e cair no raio, seu pé vai grudar no chão. E a história não é bonitinha como se fosse grudar tipo um imã. Ela me falava como se meus pés fossem derreter e grudar no chão e tivesse que cortar a carne com faca. Isso parece bobo, mas quando eu era pequeno, eu tinha muito medo de chuva. Cagão. Hoje em dia, eu até sinto um arrepio quando tá chovendo. Eita porra. Não, agora eu lembrei de uma que foi muita sacanagem. Ela tinha me falado que a areia, ela come as coisas devagarzinho. Então, se você brincasse na areia e ficasse se enterrando, você ia ser devorado devagar e devagarzinho. Teve até um dia que ela se enterrou na areia e ela ficou tipo... Ah, eu vou morrer. Alguém me ajude. Mano, pra ver a cabeça de criança, isso foi muito traumático, velho. Ah, é claro. Também tinha as clássicas de que Yu-Gi-Oh! e Pokémon era coisa do demônio. Ainda bem que minha mãe, ela não caía nessa. Obrigada, mamãe, por deixar de jogar Pokémon. Nossa, tinha uma que era muito chata. Geralmente era uma coisa dos avós. Eles falavam que videogame explodir a TV. Sério, o que eles achavam que ia acontecer? Deixa eu deixar de se escritar, né? Ei, acaso, mãe, tá ligado, depois de jogar, ia sobreaquecer tudo e queimar. O engraçado é que existe vários motivos que os pais mentirem desse jeito. Ou era pra incentivar a gente, como era, era pra não brincar tanto na caixa de galeria. Era impossível você ter que jogar. Ela tinha que sair primeiro e só depois você tem que se ligar. E depois começaria a jogar. Uau, até a mãe não tem parte de abrir. Com certeza deve ter muito mais coisa nas regiões do Brasil. O que você já escutou na sua infância? Sério, bota nos comentários. Eu quero muito ver. Conte as mentiras que seus pais disseram. Dex, positivo nos seus pais. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa um like, se inscreve, clica no sininho. E nos vemos na próxima. Falou. Ah, nunca vou fazer isso. Pelo menos o que eu vou fazer. Já acabou. Eu não sou cagão, não. Talvez um pouquinho. Um pouquinho mais. É, um pouquinho. Malta, muito obrigado e nos vemos num próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus e não exponham vossas mães. Pelo menos assustem os vossos filhos e não exponham vossas mães. Tudo bem? Tchau. Tchau.